Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática, de conceitos básicos de informática para concursos. E sempre lembrando, pessoal, antes da gente começar o assunto de hoje, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o termo Vichin. Vichin, percebe? Não é Fichin com P, é Vichin com V. Vichin, sim. O que significa isso? Pessoal, Vichin é um tipo de golpe. Olha só, cuidado. E esse termo Vichin vem de Voice mais Fichin. Por que Voice mais Fichin? O que é um Fichin com P, aquele ali com P? Fichin com P, PHI, esse é um site ou email falso, muito parecido com o verdadeiro, que tenta capturar informações de identificação pessoal do usuário. Isso é um Fichin com PH. Agora, o Vichin, que é o Voice mais Fichin, esse tem a ver com voz, tem a ver com telefonia. Então, o Vichin usa golpes verbais para induzirem as pessoas a fazerem coisas que elas acreditam ser do seu interesse. O Vichin, ele é realizado por meio de chamadas telefônicas. Os atacantes buscam convencer as vítimas a entregar os seus dados e as suas informações de identificação pessoal. Eu poderia dizer que o grande objetivo do Vichin é roubar o dinheiro do usuário, roubar a sua identificação, ou ambos, tanto o dinheiro como a sua identificação. Vamos a um exemplo de Vichin, pessoal. Acompanha comigo. Nós temos ali a ideia de um fraudador que liga para a vítima fingindo ser um banco. Então, vamos imaginar um Vichin ligado à ideia de um banco, né? Não é verdadeiro, é falso. Então, um fraudador, um golpista, ele vai ligar para a vítima fingindo ser daquele banco que a vítima é corretista. Aí, de repente, a vítima cai nesse golpe, ela acredita e passa a compartilhar suas credenciais ou qualquer outra informação de autenticação com esse golpista, acreditando que, de fato, ela está lá falando com o banco, mas, na verdade, está falando com o golpista. E, por último, é claro, o fraudador, então, vai usar essas credenciais compartilhadas para roubar o dinheiro da vítima ou produzir algum outro tipo de golpe usando os dados de identificação dessa vítima. Pessoal, então vamos resolver uma questão de prova de concurso sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura. A questão diz assim. Acerca de conceitos de informática, julgue o item a seguir. Vichin é um tipo de vírus de contador que, por meio de ataques aos sistemas servidores, apaga informações dos usuários armazenadas em bancos de dados, certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem dessa questão, de acordo com o que acabamos de ver? Completamente errado, né, pessoal? Nada tem a ver com isso. Vichin é a ideia que nós temos de uma ligação telefônica fraudulenta tentando convencer o usuário a entregar os seus dados de identificação pessoal, as suas informações, principalmente dados bancários, para que esse fraudador pegue esses dados e roube o dinheiro do usuário ou faça uma atividade mal intencionada. Isso que é Vichin. Portanto, vamos marcar essa questão como errada. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, mais um assunto interessante. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!